Hey, censuradas! Ontem, 28 de junho, foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. Além de aniversário da Revolta de Stonewall, um dia muito importante para a nossa comunidade queer. Para saber um pouquinho mais sobre o assunto, clica aqui no card que vale muito a pena. Por conta disso, eu trouxe a segunda parte do manual Como Apoiar a Causa LGBT+, Sendo Heterossexual e Cisgênero. Então, o vídeo de hoje foi feito especialmente para vocês repassarem para seus familiares e amigos que não fazem parte do Vale, ok? Agora fica comigo até o final que tem uma surpresinha te esperando. Antes de tudo, se você não viu a parte 1 desse tema, dá uma pausa aqui rapidinho e clica no card para começar por lá. Só então, quando você terminar lá, você volta para esse vídeo aqui, tá bom? Bom, a primeira dica de hoje é... Vote em candidatos pró-LGBT. Este é o primeiro passo para termos um governo que, de fato, represente a diversidade do país e onde haja uma maior justiça social para todos. Uma dica muito legal para você se atualizar em relação a quem são esses candidatos é o site Vote LGBT, que, inclusive, eu já indiquei aqui no canal. Priorize consumir de empresas LGBT-friendly e evite aquelas que tenham uma postura contrária à diversidade. Claro que a gente não vai saber do dia para a noite quais são todas elas, mas, aos pouquinhos, a gente vai se acostumando, vai inserindo uma marca ou outra no nosso dia a dia que vê que apoia a comunidade LGBT, vai eliminando do nosso cotidiano aquelas marcas que têm o costume de discriminar. Enfim, acho que dá para entender a ideia, né? Trate as pessoas queer da mesma forma que você trata as pessoas hétero e cis. Claro que isso vale também para como você trata os casais LGBTs. Então, quando você estiver na dúvida se uma situação que envolve pessoas LGBTs é apropriada ou não, faça meio que uma troca. Tipo, se ali fossem pessoas hétero e cis, essa situação estaria ok? Se sim, então também está ok para um LGBT. Se não, também não estaria ok para um LGBT, entendeu? Empregue pessoas LGBTQI+. Assim você aumenta a empregabilidade da comunidade, dá a chance dessas pessoas mostrarem seu verdadeiro potencial, sem serem julgadas antes, né? E também dá um up na sua empresa. Afinal, ter uma equipe diversa fará a empresa lidar melhor com tarefas e públicos diversos. Agora faz todo sentido, né? Não tire ninguém do armário. Cada pessoa tem seu próprio tempo de se entender, se descobrir e se assumir. Muitas pessoas não são queer, por mais que você tenha certeza do contrário. Outras podem até ser, mas ainda não se descobriram. E isso é uma coisa que só cabe a ela fazer sozinha, entendeu? É uma coisa muito pessoal. E também tem o caso das pessoas que são LGBTs, sabem que são, porém preferem ter uma postura mais reservada. Então, simplesmente respeite isso. Não menospreze as lutas LGBTs. Todas as questões referentes aos direitos humanos são urgentes, ainda que elas não incluam você. Respeite o nome social e aceite sem questionar a forma como a pessoa diz que quer ser chamada ou a forma como a pessoa se apresenta. Isso vale, inclusive, para os pronomes. Nunca presuma que as pessoas são heterossexuais. Se você está conhecendo alguém novo, simplesmente esteja aberto a conhecer, sem fazer pré-julgamentos. Isso vale também para as empresas e seus funcionários. Não presumam que seus clientes são héteros e cis. Então evitem termos e suposições que possam fazê-los se sentir desconfortáveis. Reconheça seu lugar de privilégio e sempre que não tiver nada produtivo a acrescentar, fique calado. Eu tenho algumas playlists aqui no canal de utilidade pública como cultura queer, preconceito, bandeiras LGBT+, dentre outros temas bem interessantes, caso você se interesse em aprender um pouco mais sobre o assunto. São sempre vídeos bem curtinhos e com uma linguagem fácil para qualquer pessoa entender, ainda que nunca tenha tido contato com esse tema. Eu quero te convidar a descobri-las através da aba playlist aqui do canal, ou simplesmente clica aqui no card e dê uma olhadinha em uma delas. Agora chegou o momento da surpresa. Da mesma forma que eu fiz no Vida da Parte 1, eu preparei um mini tutorial muito lindo e super fácil para vocês compartilharem nas redes sociais. Ele é uma espécie de resumo deste vídeo aqui e está disponível lá no meu Instagram. Então me segue nesse arroba aqui que está na tela e procura pela postagem com essa capa aqui. Aí depois você espalha bastante por lá, tá? E todo mundo que me marcar eu vou estar repostando. A outra coisa bem legal para quem me seguir lá no Instagram é que eu libero vídeos semanais LGBTs exclusivos lá no meu IGTV. Então só vai ter acesso a eles quem me seguir por lá, porque eles não vêm aqui para o canal, tá? São vídeos diferentes. Bom, censuradas, essas foram as dicas para fechar com chave de ouro esse mês do orgulho LGBT. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e enviar esse vídeo aqui para todo mundo que vocês conhecerem. Assim a gente amplia nossa rede de apoio e constrói um mundo melhor. Para continuar aprendendo sobre o universo queer e ficar por dentro das melhores dicas sobre o assunto, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Afinal, eu trago vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Para quem não sabe, eu tenho também outros dois canais aqui no YouTube voltados para o meu trabalho como atriz. E eu vou ficar super feliz se vocês puderem conhecer e se inscrever lá também. Os links vão estar aqui na descrição, tá bom? É isso, um beijo e até depois de amanhã.